Música O Zé Pereira de São Pedro do Piauí é uma grande e animada mistura. Começa com o corso e suas fantasias, desfilando pelas ruas da cidade. Aqui o tom da festa são as marchinhas e a guerra de maisena. Ali tudo, 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 hoje é tudo, só beijar na boca e ser feliz. É sossegado, beleza, graças a Deus, coisa é boa demais. O fim do percurso é a reunião de uma grande massa que dança o ritmo dos carros de som e das bandas que se apresentam no trio elétrico. De acordo com a polícia militar, o Zé Pereira atraiu pelo menos 8 mil pessoas para a cidade. Grande parte está aqui na Praça da Matriz, palco principal da folia. Grande parte desses foliões vem de cidades vizinhas como Alagoinha, São Gonçalo, Angical e Água Branca. Vale a pena sair de Água Branca e vir com o Zé Pereira aqui? Vale a pena, muito bom. A festa lota a cidade e movimenta o comércio local. Anima pessoas como o lavrador Luiz Costa, que depois de ver o corso passar, se prepara para ir à praça. Só olhar, o povo dançar, meu amigo, o Zé Pereira. Na praça foi decretado o fim da Batalha de Maisena, brincadeira que começa a se transformar em tradição. Há três anos da tarde se reuniu uma faixa de uns 10 jovens, mais ou menos 10 a 15 jovens. Aí se reuniram para fazer o bloco da Maisena. E aí todo mundo se prontificou e cada ano que passou foi crescendo mais ainda. Para o prefeito, que participou do Zé Pereira desde o início, mesmo com a aprovação popular, ficou a sensação de que o tempo foi curto para organizar melhor a festa. No entanto, garante que o próximo ano tudo será ainda melhor. Já é uma tradição em nossa cidade esse evento do Zé Pereira, né? E eu espero que o próximo ano seja melhor do que esse, que o povo está chamando, está confiando, que vai acontecer boas festas aqui. Estamos com o povo, é uma festa do povo. Eu fico agradecido pela participação desse povo aqui, que é um povo que está merecido e gosta da festa. E aí